Música Com o homem enfiando assim ó No pau no cu do outro Que isso, filho? Lô, Lô, por favor, aqui dentro não Não, não, por favor Então vai lá fora, vai lá fora eu vou mandar vocês lá fora Por favor A senhora sabe o que é crime? Então vamos dizer assim, a gente, calma aí ó A gente não quer ouvir a opinião da senhora A senhora guarda ela pra você, ninguém aqui tá pedindo a opinião da senhora Eu não tô sendo resistente do seu senhora Eu tô falando que você é fome com mulher E não é fome com homem Eu não quero saber a opinião Você tá ouvindo? Isso não é de Deus 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 Pode chamar a polícia Lô, posso, por favor Pega a sua captura com a gente Ou o que a gente pode conseguir falar É uma ameaça? Lô, por favor Por favor Por favor Eu quero que você respeita Do jeito que eu te respeito Eu quero que você respeite também Tudo bem Tá? Então pega a batida Põe ali E você quer que eu...